Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer um unboxing e primeiras impressões de mais uma super novidade desta vez a caixinha de som da marca Filco modelo Speaker PBS16 Extreme vamos ver aí as primeiras impressões ver aí se o produto é bonito e se vale a pena estar adquirindo fique comigo até no final do vídeo para você conhecer Bom galera, a marca Filco para quem não conhece tem outros modelos também de caixa de som esta é a primeira que eu estou trazendo para o canal e em breve quero trazer outros modelos esta será a primeira vamos ver aí as primeiras impressões que eu vou ter da marca em questão de caixa de som vou ler aqui para vocês pessoal algumas especificações técnicas que está escrito em volta da embalagem para vocês conhecerem aí temos aqui Filco, suas músicas te acompanham onde estiver ela tem a conexão Bluetooth está falando aqui que ela tem a bateria interna com durabilidade de até 10 horas olha só que bacana, tem uma duração se realmente for isso aqui, tem uma duração até legal temos aqui também falando qualidade de som Extreme Filco conectividade sem fio permite ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth o modelo é o speaker PBS16BT Extreme ela tem a certificação IPX6 resistente a jatos de água e respingos vale lembrar que essa certificação não pode mergulhar e nem jogar dentro da água é claro que se acontecer algum acidente e você deixar ela caindo na água dá tempo para você pegar, sacudir e tirar mas por favor não mergulhar temos aqui galera falando que ela tem 20 watts RMS na parte de cima também temos aqui as mesmas configurações na lateral temos aqui, ela tem entrada auxiliar P2 temos aqui reprodução de músicas por auxiliar e Bluetooth IPX6 resistente a jatos de água função hands free atendimento de chamadas ela tem o Bluetooth 4.1, não é o mais atual, o 5.1 mas é um Bluetooth até legal aí, mas poderia ter vindo melhor aí possui indicador de carga de bateria bateria com duração de até 10 horas vale lembrar que essa duração pessoal vai depender do estilo de música que se você colocar músicas que tem bastante grave é claro que essa duração aí vai diminuir e vai descarregar mais rápido temos aqui também falando que tem microfone interno e aqui também falando, duração de bateria pode variar dependendo do tipo de arquivo e volume de reprodução aqui está falando também que ela é bivolt temos o modelo do produto e vou mostrar aí para vocês a foto como que é na caixa olha só que bacana me parece aí ter uma qualidade bem legal já na parte de baixo galera temos aqui falando que era fabricado na China mas a Fiuk trouxe, é claro, homologou ela pela Anatel e colocou a sua marca na caixinha de som mas ela é fabricada na China, beleza? já do outro lado temos aqui ó conectividade sem fio via bluetooth e evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis muito bem, deu para ler tudo aí temos aí a marca Fiuk na lateral é uma caixinha que não é lá aquelas qualidades mas é uma qualidade aí até bacana vamos abrir então pessoal o produto temos aqui, se eu não me engano é o manual de instruções vamos abrir aqui para vocês verem o que vem dentro temos o manual de instruções, isso mesmo olha lá temos aqui também o cabo para você estar recarregando a bateria da caixa de som é um cabo até de boa qualidade gostei, no tipo micro USB não é o tipo C que eu sempre fico aí batendo na mesma tecla falando aí para as marcas atualizarem o tipo de recarregamento de bateria pois o micro USB já ficou para trás mas enfim, bola para frente vamos ver aqui o que vem mais temos aqui um gel um saquinho, aquele para não dar cheiro na caixinha de som legal, é a primeira que eu vejo que vem com esses saquinhos aqui para não dar odor ruim na caixinha muito bem, me parece que só veio só isso galera não tem mais nada, temos aqui a caixinha vamos tirar ela aqui achei estranho, pois não veio nem um plástico cobrindo a caixinha veio simplesmente solta do jeito que está aqui nessa caixinha mas normalmente tinha que ver um plástico para poder proteger um pouco mais mas beleza, está de bom tamanho vamos agora conhecer ela aqui bom pessoal, eu também imaginava que ela seria maior mas ela é bem pequenininha mesmo é, vamos ver aí mas me parece também que tem uma qualidade legal é, uma qualidade muito boa ela é toda emborrachada nas laterais na parte de cima também toda emborracha ela vem aqui, essa alça para você estar transportando a caixa de som na parte de baixo também é emborracha olha só, boa qualidade mesmo gostei olha lá, temos aí o símbolo da Anatel ela é homologada fabricado na China e a Filco falando aqui também o modelo alimentação DC 5V potência sonora de 20W RMS é, bacana em volta é como se fosse um tecido em nylon você tem a certificação IPX6 contra jatos de água isso aqui deve proteger um pouco para a água não infiltrar para dentro da caixinha de som bom pessoal, temos aqui na parte de cima alguns botões de comando olha só, fica tudo aqui na parte de cima temos aqui também a entrada para estar conectando o carregador deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês e a entrada auxiliar eu acho que aí nas conexões deixou um pouco a desejar pois aí se tem essa portinha aqui poderia ter incluído aí o USB e o cartão de memória para dar mais opções aí para as pessoas que gostam de estar conectando vale lembrar que quem gosta de utilizar a pendrive e cartão de memória essa caixinha de som não vai servir para vocês aí pois infelizmente deixou a desejar e não veio essas entradas aí mas galera, um acabamento muito legal gostei olha só para vocês verem aí nos radiadores passivos tem aí a marca Filco dá um efeito bem legal olha lá, que bonito gostei o acabamento show de bola pessoal, ela é bem pesadinha mesmo nota-se aí que é de qualidade então porque é um ponto positivo caixas de som não podem ser leves tem que ter um peso aí pois aí mostra que o acabamento interno dela é de primeira linha e me parece também tem uma qualidade sonora legal vamos então pessoal ligar a caixinha aqui e ver se tem pelo menos um pouco de bateria para a gente fazer um pequeno teste de áudio só para vocês conhecerem as primeiras impressões liguei aqui já apareceu esse aviso sonoro para alguns que não gostam pelo jeito não tem como desligar mas eu irei analisar direitinho ver no manual estudar sobre o produto e ver se tem como desligar pois para alguns não acha legal e acha meio irritante está ligada dá para ver aí as luzinhas LED indicando aí está piscando na cor azul esperando a conexão via Bluetooth bem pessoal fiz a conexão aparece quando você fazer a busca via Bluetooth o que é que eu achei o que é que eu achei da caixa de som agora a gente vai fazer um pequeno teste de áudio galera estará em 50% vale lembrar que essa daqui não é a análise completa pois aí na análise completa de áudio eu passo os dias primeiro com a caixa de som faço os testes com vários estilos de música teste de bateria e trago o review do produto falando para vocês aí o que é que eu achei da qualidade sonora lembrando que é apenas uma demonstração de áudio para vocês aí beleza estará em 50% do volume curte o som aí Música 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 É pessoal, eu até assustei aqui porque eu não esperava que em 50% do volume ela seria tão alta do jeito que foi aqui É, levei até um susto Me parece bem potente porque ela é bem pequena Ela me lembrou até aquela caixinha de som da i2go 10 watts Ela é bem potente mesmo Em 50% me mostrou aqui uma qualidade sonora bem legal Gostei pra caramba E vamos ver isso aqui em 100% e nos testes que eu vou fazer por esse dia aí Vai me surpreender muito essa caixinha de som Me parece bem potente galera E bem prática para estar levando né Pois vem aí também essa alça de transporte Ótimo acabamento, é legal Parabéns para a Filco Boas primeiras impressões que eu estou tendo da marca Na primeira caixa de som que eu estou trazendo aí para o canal, beleza? Então é isso pessoal Esse foi o unboxing primeiras impressões Por esses dias irei fazer o teste com a caixinha Ver questão de bateria Se realmente tem as 10 horas que a Filco fala Fazer os testes também em 50%, 100% Ver também todos os botões de comando Teste de áudio com outros estilos de música E no próximo vídeo irei trazer para vocês aí tudo bem detalhado Mostrar todas as funções e tudo que ela tem a oferecer, beleza? Se você gostou do vídeo peço para vocês aí uma força Deixe o seu like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Para você receber vídeo novo praticamente todos os dias Galera, isso me ajuda muito Pode ter certeza disso Deixe o seu like e se inscreva no canal O canal está crescendo muito rápido Quero agradecer a cada um de vocês Você que é inscrito e está sempre acompanhando o canal Deixando o seu like Comentando, assistindo o vídeo do começo ao fim Gratidão a cada um de vocês Você que está chegando agora e está se inscrevendo aí Meu muito obrigado e seja muito bem-vindo ao canal Dúvidas sobre o produto? Pode estar deixando nos comentários abaixo Acompanhe o canal nas redes sociais No Instagram e no Facebook Obrigado por ter ficado até agora Um abraço a cada um de vocês E nos encontramos no próximo vídeo